Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as filhas tão tratadas Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as filhas tão tratadas Vem restaurar e curar Sopra o Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Vem adivinar Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as filhas tão tratadas Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as filhas tão tratadas Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos Sobre o vale de ossos e cegos Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos